Fala galera do YouTube, estamos de volta aqui com esse magnífico jogo The Last of Us para Playstation 4 remasterizado aí, né? Então curti bastante o primeiro vídeo, vamos fazer o segundo vídeo aí, vamos ver qual é que é, a galera gostou também, apesar de, afinal de contas foi a galera que escolheu, né? Vamos lá, vamos ver qual é que é aqui, eu só não consegui entender ainda muito a história, né? Mas espero que no decorrer do jogo aí eu vai entender, porque até então eu não li nada sobre o jogo, eu conheço até, mas... Ah, as pessoas conversando ali, beleza então, cara, como assim? Eu não entendi o que eles querem dizer lá fora, acho que é um lugar fechado, é obrigatório obter aos funcionários da cidade, olha só, a cidade está fechada, eu acho, devem ter pouco através, bom, deixa eu ver aqui, Olha aí, velho, que abraço a tua cara que tu quer, meu, faz isso aí de novo, tu vê, faz isso aí de novo, aí, a tua esquadra, pá, caraca, velho, neguinho na parede, está parecendo lá no morro, lá onde eu morava em Porto Alegre, caramba, velho, neguinho na parede, quero dizer que há mais pessoas assim, a sua vida. Tudo bem, John, tudo bem, John, o que é que tu me dizes, o que é que tu tens para mim? Sabes que levaram a Marian? O que aconteceu? Vieram e levaram na meia da noite, disseram que eram Pirilão, acreditas nesta merda? É melhor não falar dos Pirilampos muito alto, não quer ser ouvido pela pessoa errada. Já, já, deves ter razão. Então, velho, não sei qual é que é desses Pirilampos aí, não sei, estou meio boiando na história, tipo, não posso fazer muito comentário a respeito disso, porque eu estou meio boiando assim, nem mais, está tudo fechado aqui, aqui tem um guarda, e aí seu guarda? Oh, seu filho da puta, o que fez isso, eu quero ver tu fazer isso de novo, cara. Vamos ver aqui, não dá para falar, não dá para interagir com a galera. Os malditos corredores apareceram do nada, o que é que eu vou dizer às famílias deles? Foram linchados. Pelo que eu vi, alinharam todos na rua e mataram-nos. Retribuição e tal, se perdermos o controle para os nômades... Parece check point. Olha que é, será que eu posso sair aqui? Caraca, uma barreira fodida, meu. Olha isso aí, velho. Caraca, velho, tomei um susto. Vê se te curas, está bem? Como assim te curas? Ah, tá, kit médico. Mas eu me machuquei. R2 para utilizar. Pô, da hora isso aqui, velho, ó. Só que eu acho que perde muito tempo, se tiver um boss, alguma coisa, to fudido. Mas tem túnel para sair. Onde é que vocês vão? Vamos visitar o Robert. Vocês também? Quem mais anda à procura dele? Ah, a Marlene. Andou a fazer perguntas, quer encontrar algo. A Marlene? O que é que os pirulampos querem do Robert? Achas que ela me dizia? E o que é que lhe disseste? É verdade? Não sei onde está escondido. Muito bem. Ei, não arranje charilhos, está bem? Os militares vão aparecer em força. É, vemos por aí. Então, acho que pirulampos é uma gangue, né? Eu não sei. Os pirulampos. Aqui, deixa eu ver aqui. Dá para correr já. Vai dar merda, vai dar merda. Não há sinais de militares ou infectados. Gosto muito de ouvir isso. Então. Não sei direito qual é que é a história do jogo, né? Enfetado. Olha aí. Olha só, bem mucosado o buraco ali, ó. Vamos empurrar aqui. Vamos ver como é que é. Bem mucosado o buraco. Ninguém vê que é um buraco, né? Caraca. Tô de cuidado lá fora, né? Pula ali. Vamos ali. Caraca. Porra, este sítio de três anda. Deviam ter cuidado com o que dei tão pratinho. Fá com a luz. Então, escuro pra caramba. Vamos buscar o material. Vamos correr aqui. Eu esqueço de correr, cara. Porque é um pouco diferente esse esquema de correr desse jogo, né? Tipo, normalmente, esse tipo de jogo aqui, a gente corre no R3. No L3. E aqui é R1. L1, quer dizer. As nossas mochilas ainda estão aqui. Pra correr. Tem arma. Então, tá, né? Nossas mochilas. Cadê a minha? Ah, tá aqui, ó. Pistólico. Se ele fala isso aí no quartel, os caras já mandam ele chupar a munição já. Pra ver se tem gosto de bala. Então, vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Tá muito escuro. Tá, vamos lá, então. Aonde? Tô reconhecendo os controles aqui, galera. Toda hora tem que reconhecer, porque é foda, cara. O cara joga um jogo. Deve estar jogando uns 5 jogos diferentes ao mesmo tempo. Então, difícil, né? Ao mesmo tempo eu não digo, né? Mas, tipo, um jogo por dia é diferente. Um jogo por dia. Hoje, Last of Us. Ontem foi Watch Dogs. Onde ontem foi The Evil is Dan. E assim vai indo, né? O Resident Evil. Então... É difícil memorizar os controles. Tenho cuidado. Bom, olha aí. Como é que eu não tenho? Saindo na rua. Isso é uma pergunta com o rasteiro? Vamos dar uma investigada antes de sair pra rua. É bacana esse esquema, esse cenário, assim, destruído. É da hora, meu. Eu curto pra caramba. Só que eu esperava o gráfico um pouco mais real, assim. Que eu vi algumas fotos dos gráficos do jogo, assim. E eu achei que fosse aquilo. Mas até tá um pouco menos, né? Do que o que eu esperava. Mas tá da hora. Tá tranquilo. Tinha uma lanterna aqui. Eu não vou abaixar aqui, ó. Passa aí. O mato tomou conta do bagulho. Então vamos lá. Cara. Tá foda, meu. Tô que nem no The Order aqui. Tem de estar alguns por aqui. Ah, não. É aqui, ó. Tô que nem no The Order. Tô caminhando. Mas é porque é difícil, cara. Até se ligar que é o L1 pra correr. A tia caminhou muito. Vou correr aqui, ó. Onde é que tá a escada? Falou que a gente tem que achar uma escada. Qual zona? Tem mulher naquela zona? Cabaré, pô. Tá ali, ó. Achei. Achei, escada! Pegar aqui, ó. Achei, pô. Encontrei. Fiz, traz para aqui. Encontrei, encontrei. Vamos lá. Acho que é aqui, né? Aí. Primeiro as senhoras. Primeiro as damas. Senhora, deve estar a pensar noutra pessoa. É tudo relativo. Por aqui. É tudo relativo. Bom, vamos lá. Ó, que da hora, velho. Acho que da hora isso aí. Tô quebrado. Eu queria saber se esse jogo é jogo aberto. É mundo aberto. Jogo aberto. Mundo aberto. Será que... Que é assim? Mundo aberto. Cara, esse meu headset é da hora, velho. Espera. Espera. Esporos. Esporos? Porque ele é 7.1, cara. Eu posso sentir da onde que vem... Da onde que vem o... O som, cara. É muito da hora. É muito bacana. Ó, que dá pra passar aqui, ó. Tipo, agora a mulher tá nas minhas costas aqui. Deixa ela falar. Ó, ela vai falar. Vem do fundo, cara. Irado, velho. Aconselho é a galera aí. É... Da Playtronic 788 Gamecom. Headset muito bom. 7.1 Surround. Acho que eu vi alguma coisa ali. Não. Aconselho é a galera. Aí não é caro. Eu não sei quanto que é no Brasil aí. Mas, uh... Não é caro. Um headset bem barato. Tá, velho. Umas pessoas mortas aqui. E dá uma sensação de jogo irado. Irado. Tô que nem um cebolinha. Irado, velho. Parece que tu tá no jogo mesmo, né? Tô louco pra jogar o Devil's Den com esse... com esse headset aqui. Eu acho que é o próximo. Não sei ainda. Tenho que olhar na minha lista ali. Mas eu acho que o Devil's Den é o próximo. Vamos ver aqui. Tô andando abaixado. Nem sei o que eu tô fazendo. Tava trovando. Não preste atenção no que eles estavam falando. Aqui eu acho que eu volto pra onde eu tava. Não? Não. Não, não. Não sei o que é isso aqui. Ah, aqui, ó. A galera cria a legenda em português brasileiro. Cara, acho que é um pouco parecida a legenda aqui. Não precisa, né? A legenda em português é de Portugal. Tá da hora. Transformar como assim, mano. O que queres fazer? Mata ele, não. Vou matar o cara. Aí. Vamos. Já era. Mata ele. O cara vai morrer mesmo. Chamar na bala. É melhor dar um tiro na cabeça dele e matar ele que depois ele se transforma e vem encher o nosso saco. Vou investigar aqui. O jogo tem um suspense mistério da hora, velho. Eu ouvi falar que esse jogo tem uma pegada fodida, né? Não sei qual é. Vamos ver. Enfrenta. O bicho pega. Olha só aí, ó. Então, cara. O que que é isso? Pará que o Joel Scute mantém apremido pressionado R1 para que o Joel Scute com atenção. Beleza, então. Olha só, meu. Eles pegaram a mulher lá. Aproximem isso sorrentemente. Olha o jeito que tá. Vamos ver. Vamos lá. Aí, peguei ele. Da hora, velho. Da hora mesmo. Tipo, uma mistura de... Hot Dogs é assim também, mas não. Claro. Olha aí. Olha aí, mas não dá. Chama na porrada. Olha só isso, cara. Caraca, velho. Ainda bem me ajudou. O que é isso? Caraca, já não há mais. Caramba, meu. Irado, velho. Gostei, gostei. Tô gostando. Tô gostando do jogo. Só que eu tô meio perdido aqui. Aqui não tem mapa, não tem nada. Tô meio perdido. Deu uma bombona d'água aí. Ó, tem... Tem... Primeiros socorros, como é que pega? Aí, pegou. Deixa eu ver. Aqui tem uma porta. Tomar um cuidado aí, né? Tomar os cuidados. Então... Entrar aqui, vamos ver qual é que é. É de onde eu vim. Então, tô meio perdido. Tô meio perdido. Subi as escadas. Acho que eu não vim daqui. Não subi aqui, não. Não. Ah, tá aí. Eu tô saindo na rua já. Então... Ai, caí de novo. Caraca. O que é aqui, ó? É aqui. Não tô muito longe. Dei sorte que eu não tava muito longe. Vamos, pô. Aqui, ó. Eu queria pular lá. Ah, não. Mas lá é de onde... Ah, aqui, ó. Dá pra ir aqui, ó. Tem esqueminha aqui, ó. E outra porta ali. Mas não sei se tá pra abrir. Ah, não dá pra dar soco. Ah! Caramba. Vamos fora. Vamos cair fora. Não sei qual é que é. Ah, legal, ó. Legal a paisagem. Para ligar e desligar. Ah, tá. Beleza. R3 é pra câmera. Pra água. É a única razão porque eu gosto de estar cá fora. Olha, só dei o cheiro da cidade. Porque não pedes ao Bill para te dar alguns ambientadores? Bem, se não estivessem fora do prazo, era uma boa ideia. Tá a hora, velho. Só que eu acho que o gráfico ainda poderia ser um pouco melhor ainda, né? Mas tá da hora. Será que vai ter um The Last of Us 2? Já está. Aqui, ó, por exemplo, o matinho, acho que poderia ser melhor. Mas tá da hora, tá da hora também. Aí a galera vai dizer assim, ah, mas tá querendo exigir muito. Pô, pô, tamo com o Playstation 4, cara. Vamos olhar daqui. A tábua caiu, ela falou. Então eu vou descer lá embaixo pra buscar essa tábua, né? A tábua caiu, galera. Vamos lá, ó. Vou pegar uma distância aqui. Não, não dá. Tem que pular, não adianta. Não dá pra correr e pular. Tem que descer lá embaixo. Porque descer lá em cima também não dá, né? Eu sempre dou essa riada aí. Descer lá embaixo, subir lá em cima. É foda isso aí, cara. Eu tento me corrigir pra não falar isso, mas eu acabo sempre falando. Tá aqui a tábua. Eu acho que é essa tábua aqui, ó. É isso aqui mesmo. Vou pegar ela. Calma. Calma, mulher. Tá bom, né? O jogo tá em português. Então eu fico contente que a galera consegue entender aí, né? Tipo, o inglês, pô. Não é todo mundo que consegue entender. Vou ver como é que eu posso fazer pra voltar, né? Tinha uma rampa aqui, não? Aí está melhor. Então, e eu? Vamos lá pra cima. Depressa. Estás mandando, né? Mas aonde que eu vou, tia? Estamos perto. Como é que eu subo? Será que ela vai subir aqui? Não. Não é aqui. Estamos perto. Cagamba. Também não é aqui. Talvez seja aqui, ó. Eu posso subir aqui? Posso. Tá, beleza. Subir de volta. Agora tá ali a tábua. E a gente vai ficando por aqui, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, não deixe de deixar o seu like aí. Favorita o vídeo. Ajuda a gente bastante. Pra quem não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal e fique por dentro aí de tudo que rola no canal Art Games. Também não se esqueça de seguir a gente no Twitter, Facebook e no nosso blog. O link está aqui na descrição do vídeo. Se inscreva no canal pra ficar por dentro também de quando a gente for fazer live. Nossas lives bomba pra caramba. Vamos conseguir inscritos pra caramba lá na nossa live. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera. Então tá, é isso aí, a gente fica aqui curtindo essa paisagem da hora aqui do jogo. Jogo muito bom. E eu fui!